Muito bem, meus amigos, então nesta última aula aí nós vamos analisar as súmulas pertinentes aos contratos imobiliários e outros contratos. Nós temos aí súmulas tratando sobre mensalidades escolares, súmulas sobre cartão de crédito, enfim, súmulas que vão abranger outros contratos. Então nessa última aula a gente condensou estas súmulas mais importantes, são as súmulas que tratam do STJ sobre essa temática. Então vamos lá para a gente já começar a visualizar essas súmulas. A primeira delas é a súmula 5.4.3 que vai dizer o seguinte, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor construtor ou parcialmente caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Então a súmula 5.4.3 ela vai prever duas situações. Na hipótese de resolução do contrato vai ser preciso você visualizar na questão quem deu causa a resolução do contrato. Se deu causa culpa exclusiva do construtor, ou seja, o construtor por exemplo não conseguiu entregar o imóvel, então houve a resolução do contrato, é necessário que haja a restituição integral para o consumidor. Já se a resolução se deu por culpa do promitente comprador, então caso tenha sido o comprador que deu causa, a restituição vai ser parcialmente. Então é simples até de você entender isso aí. Se o consumidor é que deu causa, se ele que não conseguiu pagar, se ele que não conseguiu manter o negócio, então e houve a resolução desse contrato de compra e venda, a restituição de tudo aquilo que foi pago pelo consumidor, aqui nós estamos falando exclusivamente aí da cláusula de decaimento, o artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor. Não é isso? A cláusula de decaimento é aquela que é abusiva porque ela previa ou prevê, dependendo do contrato, que o consumidor perdia tudo que ele foi pago, tudo que ele já pagou naquele contrato. Então isso era extremamente abusivo. O consumidor terá direito de ser restituído. Hoje a jurisprudência do STJ tem fixado mais ou menos uma média de 25%, ou seja, tudo aquilo que o consumidor pagou retém 25% e devolve então os outros 75% para o consumidor. Se o consumidor é que deu causa à resolução. Se a construtora, se o vendedor é que deu causa, então a restituição deverá ser integral ao consumidor. Então nessas questões é muito importante você ficar atento e visualizar. Qual é a pegadinha aqui? Visualizar quem terá dado causa à resolução. Se o consumidor, restituição parcial. Ele vai ter que deixar alguma coisa lá porque é ele, consumidor, que está dando causa à resolução. Então, obviamente, aquela construtora teve um custo ali para vender aquele móvel, para atender o consumidor, para realizar aquele contrato e o consumidor é que está saindo dele. Agora, se a construtora que está saindo do contrato, aí não. A restituição, o consumidor não teve culpa nisso. A restituição deverá ser integral ao consumidor. Tá legal? Então essa é uma súmula interessante aí. Bom, a segunda súmula é sobre venda casada, especificamente nos contratos de sistema financeiro da habitação. O mutuário do sistema financeiro da habitação, SFH, não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada. Esta é uma súmula que quem for fazer concurso para juiz federal e para o MPF ou defensoria pública da União tem que tomar muito cuidado. A súmula, ela foi originária de uma ação do MPF, quando percebeu que a Caixa Econômica Federal estava impondo ao consumidor ou a contratação do seguro por ela, feita pela Caixa Econômica ou pela seguradora indicada pela Caixa Econômica Federal. Quando, na verdade, o sistema financeiro da habitação exige, então, que tenha um seguro, mas esse seguro é de livre escolha do consumidor. Não necessariamente tem que ser da Caixa Econômica Federal, não necessariamente tem que ser uma indicada pela Caixa Econômica Federal. Portanto, quando havia essa junção entre a liberação do sistema financeiro da adaptação e a contratação do seguro, configurava a venda casada. Portanto, deu em sejo aí a ação do MPF, como é uma ação em razão da Caixa Econômica Federal ser uma empresa pública e a competência é da Justiça Federal. Então, normalmente, concursos que trabalham essas temáticas, MPF, Defensoria Pública da União e Juiz Federal, tem que tomar um cuidado com relação a esta súmula aí. Tá legal? Muito bem. Vamos lá, então, a uma questão de concurso que nós temos, que nós tivemos aí, que vai abranger exatamente isso. Olha, nos termos da súmula do STJ, assinale a alternativa correta. Então, dica, o que eu preciso ler? O que eu preciso visualizar? A, correta. Veja que é uma questão, mais uma vez, toda ela elaborada com base em súmulas, ok? Então, aqui, letra A vai falar da súmula 563, dos contratos previdenciários. O CDC se aplica às entidades fechadas? Erradas, né? O CDC só se aplica às entidades abertas. Então, essa aqui tá errada, não é o que eu tô procurando. Letra B, o CDC se aplica nas entidades de autogestão? Ao contrário, não se aplica na de autogestão, súmula 608. Então, ela tá errada, não é essa que eu tô procurando. Então, é considerada abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência em 24 horas de emergência e urgência? Aqui não fala nem 24 horas, né? Fala que prevê algum prazo de carência para emergência e urgência? Não, falso. A súmula 597 vai dizer que, se for até 24 horas, ela é válida. Então, não é considerada abusiva essa cláusula que prevê algum prazo de carência. O prazo de carência, se for até 24 horas, ela é válida. Letra D, que vai ser o gabarito. O CDC se aplica aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. A gente viu, né? Exatamente essa questão. E a letra E. É possível o julgador conhecer de ofício a abusividade? Não. Pela súmula 381, infelizmente, não será possível mais o juiz de ofício conhecer das cláusulas abusivas nos contratos bancários. Tá legal? Vamos ver, então, outros contratos agora, outras súmulas que vão trabalhar a questão de outros contratos. A primeira delas vai falar sobre a questão do cartão de crédito. Mais uma venda casada aí, súmula 532, vai dizer que constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia expressa solicitação do consumidor. Configurando-se, esse aqui é importante, tá? Ato ilícito, indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa. Então, vamos lá. Essa é uma prática que é extremamente abusiva, que o fornecedor, as administradoras de cartão de crédito enviavam reiteradamente cartões de crédito sem que o consumidor solicitasse. E, na verdade, isso não acontecia nada. Ou, isso não causava nenhum problema maior às administradoras. Porque, embora tenha sido uma prática abusiva, qual era o problema? Se nós pegarmos o artigo 39, nós vamos ver lá no parágrafo único, 39 trata de práticas abusivas no Código de Defesa do Consumidor e ela está inserida dentro de uma prática abusiva, como a questão... Aí, na verdade, nem é venda casada, né? Nós estamos falando aqui de venda casada. Aqui, na verdade, não se configura venda casada. Está errado aqui, tá? É só a questão do envio de cartão sem solicitação ao consumidor. Como prática abusiva, tudo que você envia sem solicitação, configura-se ali pelo parágrafo único. Não pode ser cobrado do consumidor. Só que não pode ser cobrado o quê? A tarjeta do consumidor, considera-se, né? A parágrafo único fala que considera-se a amostra grátis. Mas, amostra grátis o quê? A tarjeta, aquele plástico, né? Até algumas pessoas perguntavam, ah, quer dizer, então que se chegar um cartão de crédito na minha casa, eu posso sair gastando, comprar um monte de coisa, porque vai ser considerada a amostra grátis. E aí, a resposta era, não, obviamente que não. Porque aí você está anuindo com a contratação. Você está liberando o cartão de crédito para uso. Então, não é essa a finalidade. A finalidade do código era tudo aquilo que você enviava para o consumidor, que ele não solicitou, a sanção imediata era considerar a amostra grátis. Fora outras sanções que podem ser aplicadas. Por quê? Como prática abusiva, cabe sanção administrativa e outras indenizações, danos causados aí ao consumidor. Então, a súmula 532 veio ratificar e dizer, olha, é um ato ilícito. É ato ilícito e é indenizável. Ou seja, como nós temos vários problemas que podem decorrer de um envio não solicitado, Então, há casos, por exemplo, de consumidores mais idosos que recebiam esse cartão de crédito, se libera ele facilmente através de códigos e compravam pelo celular. Aqueles idosos, às vezes, que já estavam um pouco adoentados, que não tinham, já estavam começando a ter problemas ali da percepção. Faziam compras, faziam empréstimos, tudo com cartão de crédito. Então, isso causava danos a essa família. Então, você tem danos materiais e também danos morais por todo aquele transtorno que, muitas vezes, aquela família que estava tentando blindar aquele doente, aquele idoso, estava ali tentando fazer e aquele transtorno que causou a sua família. Fora a aplicação da multa administrativa. Então, fora a aplicação da multa administrativa. Eu me lembro de uma questão de concurso que é aplicada pelo PROCON, importantíssimo. Então, uma vez constatada o envio do cartão de crédito não solicitado pelo consumidor, caberá a multa pelo PROCON. Eu me lembro de uma questão interessante de concurso que dizia o seguinte, olha, a administradora enviou o cartão para o consumidor, mas não causou danos nenhum ao consumidor, portanto, não cabe multa administrativa, uma vez que não houve danos ao consumidor. Veja, errada. O fato de não causar dano ao consumidor de nada interfere na questão da sanção administrativa. A sanção administrativa existe por si só como ato ilícito. Então, se há um ato ilícito perante com a defesa do consumidor, caberá a sanção administrativa. Pouco importa se houve um dano ao consumidor ou não. Tanto é que a súmula vai dizer que ela é o quê? Que pode ser aplicada cumulativamente. Então, ela configura o ato ilícito indenizável, pode ser indenizável material e moralmente, e ainda é sujeito à aplicação de multa administrativa. Então, só cuidado com essas pegadinhas que podem adivir aí dessa questão de não causar dano e não ser, por isso, então, sancionado de maneira administrativa. A próxima súmula é sobre instituição de ensino, que é a 595. As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo MEC, Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação. Esse é um problema que vem acontecendo, aconteceu muito e vem acontecendo, do consumidor, muitas vezes, se matricular numa instituição de ensino, prestar vestibular para aquela instituição de ensino, e, de repente, lá na hora da formatura, ou prestes a formar, ele descobre, então, que aquele curso que ele pagou anos não era reconhecido pelo MEC. Então, aqui, como as instituições de ensino começaram a ser condenadas, veio a súmula para dizer, olha, responsabilidade dela é objetiva, não há que se perquirir outras situações, sobretudo naquelas em que não tenha sido dada prévia e adequada informação. Aqui é uma ofensa da boa-fé objetiva. As instituições de ensino, na sua grande maioria nesses problemas, não informavam o consumidor, não falavam para o consumidor que elas não tinham sido ainda reconhecidas pelo MEC. Até porque, se muitas delas falassem isso, alguns consumidores poderiam não fazerem vestibular ou não irem para essa faculdade. Então, elas omitiam essa informação, uma informação essencial. Olha a publicidade enganosa por omissão aqui, artigo 37, parágrafo 3º. Esse é o exemplo clássico, publicidade enganosa. Faltou um dado essencial. É essencial nessa relação que a faculdade, a universidade, informe ao consumidor que aquele curso ainda não foi reconhecido. Muitas faculdades diziam, olha, não, a gente estava em vias de ser reconhecido, mas ainda a gente não foi e ainda a gente está olhando. Não, poxa, o consumidor tem que saber dessa informação, até para ele ter um livre convencimento, até para ele optar se ele quer realmente correr esse risco. O consumidor, então, ele formava e não poderia exercer ainda a profissão, porque o curso não era reconhecido pelo MEC. Imagine você fazer um curso de direito durante cinco anos, com todo o custo inerente a esse curso, de mensalidade, compra de livros, fora o desgaste emocional, o desgaste de tempo que o consumidor demanda ao fazer um curso desse, fazer a monografia, pensando que vai sair da faculdade, começar a advogar, construir uma família. Enfim, todos os planos ali que o consumidor, de repente, ser frustrados porque aquela universidade, aquela instituição de ensino, não foi reconhecida pelo MEC. Ora, você não vai ser bacharel em direito, você não vai poder fazer a prova do AB, então ser advogado, ser promotor, juiz, defensor, procurador, enfim, delegado, você não vai poder, então, concluir o seu grande sonho. E aí, cabe indenização ao consumidor de maneira objetiva, responsabilidade objetiva, que é a responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Essa sombra veio para deixar claro que não adianta ali a instituição de ensino querer justificar, querer alegar que não houve culpa, porque não há análise de culpa, é objetiva. Caberia à instituição de ensino informar adequadamente o consumidor, sendo claro, sendo transparente, dizendo que ainda não tinha sido reconhecido, que estava num processo, que já tinha sido protocolado ali o requerimento, mas que ainda não tinha sido aprovada pelo MEC. No mínimo, para que o consumidor pudesse, então, tomar uma decisão um pouco mais consciente em relação a essa questão. Tá bom? E, finalmente, nós temos a súmula 643, que é a última súmula que nós vamos analisar, também envolvendo aí a instituição de ensino, que vai dizer que o Ministério Público tem legitimidade para promover a ação civil pública, cujo fundamento seja a ilegalidade de reajuste de mensalidade escolar. Então, quando há um abuso, há uma ilegalidade no reajuste de mensalidade escolar, o Ministério Público terá legitimidade. Veja que nós temos duas súmulas que nós tratamos sobre o Ministério Público, então, atenção aí com cursos de promotores, essa súmula 643, que fala de mensalidade escolar, e a súmula 68, que nós abordamos aí, também falando sobre a questão da legitimidade do Ministério Público, tá? Para propor de serviços públicos. Estou aqui procurando essa súmula aqui, só para relembrá-los da importância, súmula 601, né? Súmula 601, que é a súmula, então, que vai tratar sobre essa temática, ainda que decorrente de prestação de serviços públicos. Então, súmula 61 também, importante aí, sobre essa temática do Ministério Público, sobre a legitimidade do Ministério Público, tá legal? Meus amigos, é isso, então. Essas são as súmulas que têm sido cobradas em concurso, cuidado com essas pegadinhas, esse material todo vai estar disponível para vocês. Então, a minha sugestão é que vocês leiam essas súmulas antes das provas. Se essas súmulas têm sido cobradas nos concursos, é muito importante que você tenha elas frescas na memória, e para isso, é importante que você faça uma revisão antes da prova, que eu chamo de pós-edital, ou seja, depois do edital, separe em um determinado tempo para fazer uma revisão. E ainda que você esteja muito sem tempo, a revisão esteja muito apertada, faça pelo menos a leitura dessas súmulas, se não der para você fazer a leitura do código, da lei seca, ou fazer a leitura de um resumo que você tenha sobre o direito consumidor, que pelo menos você faça essa leitura das súmulas, que já vai ser de grande valia, e muito provavelmente você vai ter possibilidades de acertar uma questão, porque alguns concursos como a FUNESP têm cobrado quase todas as questões, muitas vezes, sobre súmula. Então, com base nisso, demonstra a importância de você dar atenção a esse material, a essas súmulas do STJ, nesse aspecto. Tá legal? Desejo sorte aí, bons estudos, e sucesso na aprovação, não tenho dúvida que vocês vão ser aprovados. Quem não desiste, é aprovado, eu sempre digo isso aos meus alunos, e estou dizendo mais uma vez. Um curso é uma fila, se você estiver na fila, você vai passar. Eu conheço pessoas que desistiram, que saíram da fila, por outras razões, porque quiseram advogar, porque estavam cansados, porque, enfim, não aguentaram o ritmo de estudos. Mas eu não conheço, e vou ser sincero, eu não conheço pessoas que continuaram, pessoas que as pessoas olhavam para ela e diziam assim, esse cara não passa no concurso não, esse cara não passa no concurso não, ele foi meu colega na faculdade, não estudava nada, não tem condição de ele passar em concurso não, mas passava, mas passava. Por quê? Porque não saiu na fila. O conhecimento, ele é ciclo, chega no momento que você vai solidificar esse conhecimento. Se você já está com um tempo de estudo, você vai me entender. Se você já tem um tempo bom de estudo, mais de um ano de estudo, certamente, muita coisa que você já estudou, que você já reviu, que você já leu o resumo de novo, que você já fez prova e está revendo aquele material, aquele conhecimento, naturalmente, ele vai se calcificando, ele vai se solidificando. Aquele conhecimento novo é natural que você esqueça. Então, se você está começando a estudar agora, que eu posso dizer para você, isso aconteceu comigo, você vai naturalmente esquecer aquilo que você está estudando. Não se desespere, não se angustie. Quantas vezes eu cheguei no final do dia e me perguntava o que eu tinha estudado pela manhã e eu esquecia aquelas coisas que a gente quer tentar lembrar, classificação, quais são as fases da licitação e aí no final da noite eu falava, caramba, quais são as fases, eu acabei de estudar isso e não estou lembrando mais. Mas no dia seguinte eu lia de novo e aquilo ia ficando natural. A ponto de ficar tão natural que na hora de fazer a revisão da prova, eu só bati o olho e já lembrava, mais ou menos, de tudo aquilo que eu já tinha estudado. E isso vai ser muito importante e isso vai gerar uma confiança para você. Então, continue seu sonho, continue na fila porque você vai passar e você vai passar e vai lembrar de mim o que eu estou dizendo para você. Tá legal? E aí, quando você passar, me manda uma mensagem, me manda um e-mail, me manda, enfim, entre em contato comigo, estou deixando aí meus contatos no Instagram, me mande um direct porque vai ser muito prazeroso receber essa notícia aí e ter feito parte dessa caminhada. Tá legal? Um grande abraço, bons estudos, boas provas e uma boa aprovação. Valeu!